Zizé de Camargo passa mal durante gravação de comercial. Zizé de Camargo se exercitando a imagem, reprodução, Instagram. Zizé de Camargo deu um susto em sua equipe durante a gravação de um comercial. O sertanejo passou mal e precisou ser levado às pressas para um hospital em São Paulo. Ao UOL, a assessoria de imprensa do artista informou que ele recebeu o diagnóstico de estafa. O mal-estar de Zizé aconteceu na última sexta-feira, 13, enquanto gravava o anúncio de uma loja de móveis. O cantor recebeu cuidados médicos e teve alta no mesmo dia. Ainda segundo o staff do artista, ele manteve sua agenda de shows ao lado do irmão, Luciano. No último domingo, a dupla se apresentou em Ribeira do Pombal, na Bahia. Zizé de Camargo está entre os artistas com mais aparições nos intervalos comerciais da TV. Em outubro do ano passado, ele teve 682 inserções em anúncios de uma loja de móveis e outra de materiais de construção. Com Luciano, foram 518 aparições. Zizé de Camargo